Tirar dinheiro da ciência e da tecnologia, tirar dinheiro de um sujeito que está fazendo um doutorado e está ganhando uma bolsa de dois mil e de dois mil e quinhentos reais, uma mixaria, para comprar sucata de caminhão é realmente o ápice, o cúmulo, é a revelação máxima do populismo e da demagogia desse governo. União Brasil. União orienta não, senhor presidente, porque o que o texto cria é um privilégio tributário. Para quem, a gente já está votando a medida provisória que utiliza dinheiro público para sair da ciência e da tecnologia e para comprar sucata, o que já é um absurdo por si só. Para além disso, quer se dar um benefício tributário fazendo com que o ativo seja considerado ou seja depreciado três vezes juridicamente, quando na realidade não está depreciando tanto. Ou seja, diminuir a quantidade de impostos, diminuir o quanto se paga de tributação dessas empresas simplesmente porque o governo quer dar um privilégio setorial e mais, um privilégio setorial inconstitucional porque não há previsão de quanto, qual que é a estimativa de impacto financeiro dessa medida. Isso diz respeito à lei de responsabilidade fiscal, que o governo, aliás, já quis suspender na PEC Kamikaze e mais do que isso, reforçando que a gente está votando o absurdo de tirar dinheiro da ciência e tecnologia para subsidiar a compra de sucata. União Orienta não, presidente. Senhor presidente, primeiro é preciso destacar o que este plenário está votando com essa medida provisória. Basicamente, utilizar dinheiro da pesquisa e do desenvolvimento, inclusive no setor de óleo e gás que poderia ser utilizado para baratear o preço dos combustíveis e dos seus derivados, para comprar sucata de caminhão. É isso que este plenário votou no mérito da medida provisória. Tirar dinheiro da pesquisa e do desenvolvimento e da educação, que nos últimos 10, 15 anos já perdeu 100 bilhões de reais em investimento, para comprar sucata de caminhão. Coisa que, aliás, os governos petistas já fizeram subsídio para a compra de novos caminhões e o desastre está aí que a gente está vendo. Excesso de caminhão para falta de demanda. Posto isso, o que eu defendo nesse destaque é que a população possa escolher qual empresa vai lhe fornecer o serviço de transporte. A gente já dinamizou e já revolucionou o serviço de transporte individual por meio dos aplicativos. Agora, existe uma iniciativa gigantesca para se tentar proibir, ou pior do que isso, igualar transporte coletivo por aplicativo com organização criminosa. É isso mesmo que quem nos escuta está entendendo. O que se tenta fazer é que quem presta o serviço de transporte coletivo mais barato e com mais qualidade por meio de aplicativo, seja tratado como um sujeito que está lá utilizando o ônibus, utilizando uma perua para o PCC. É você transformar em clandestino, em criminoso e em ilegal um sujeito que cumpre as regras, um sujeito que tem uma empresa regular, que presta um serviço para o aplicativo, que na maioria esmagadora das vezes é mais barato, como se ele fosse um criminoso. Isso é absolutamente inaceitável. Por isso eu peço o apoio do plenário para esse destaque, porque quem mais ganha com esse destaque é o cidadão na ponta, é quem vai poder escolher qual empresa vai poder fornecer o seu transporte, é quebrar o oligopólio que a gente tem hoje de empresas de transporte que prestam o préstimo serviço e a preços cada vez maiores. É inovação que aumenta a concorrência, a concorrência aumenta a qualidade do serviço, diminui o preço e é isso que a gente está defendendo nesse destaque. Para finalizar, senhor presidente, mais uma vez ressaltar o absurdo, inclusive como presidente da Comissão de Educação, tirar dinheiro da ciência e da tecnologia, tirar dinheiro de um sujeito que está fazendo um doutorado e está ganhando uma bolsa de R$ 2.000 e R$ 2.500, uma mixaria para comprar sucata de caminhão, é realmente o ápice, o cúmulo, é a revelação máxima do populismo e da demagogia desse governo. Obrigado, presidente. A orientação da União é assim, né? Não. É não? A União libera a bancada. A União libera? Libera. A divergência dentro da bancada, senhor presidente. Mas quero aproveitar o espaço de um minuto para fazer, mais uma vez, a defesa da importância desse destaque. Votar contra esse destaque significa votar contra a liberdade de escolha do cidadão e de serviços mais caros e de menor qualidade para quem hoje está sofrendo pegando transporte público. É muito fácil o plenário dessa Câmara dos Deputados votar contra um destaque que busca oferecer um serviço melhor e mais barato de ônibus de transporte público para a população, enquanto o sujeito anda com carro alugado e com motorista utilizando dinheiro público, utilizando dinheiro da população, pagando a gasolina com o dinheiro da população e no plenário votando para que o sujeito seja obrigado a entrar dentro do ônibus, ficar igual a uma sardinha enlatada, chegar no trabalho todo suado, chegar no trabalho cansado, exausto, pagando uma tarifa exorbitante, enquanto o parlamentar está aqui, pago com o seu motorista e o seu carro com o dinheiro público. Obrigado. 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 Obrigado.